Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal Power Cough Maker e hoje vamos trazer a mais uma gameplay desse lindo jogo aqui Yoshi! Craft The World, jogo exclusivo para Nintendo Switch Mas antes da gente fazer a nossa gameplay, se inscreva no canal, ative o sininho para você saber das nossas gameplays e deixa seu like, compartilhe aí com a mamãe, com o papai com a família toda para divulgar o nosso canal e o nosso canal crescer mais ainda Então, bora lá para a nossa gameplay galera, então vamos lá Vamos lá hein galera Vamos lá, nossa jornada em busca da pedrinha verde Temos que salvar o sol Vamos lá, vamos lá galera Vamos acertar aqui também Nada Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa é o deixa eu Opa pegou uma flor aí galera isso aí primeira flor a gente conseguiu pegar o que nos aguarda aqui galera Opa escondida aqui para nós moedinha boa moedinha vermelha 6 de 20 e eu fio boa salvamos o nosso progresso vamos voltar ali galera ali no fundo parece que tem coisa hein E aí ela viu coisa escondida ali moedinhas tem coisa para cá e o que é que tem por aqui Opa Opa lá em cima galera aí ó conseguimos pegar a segunda florzinha galera Opa tem coisa ali atrás hein galera pegamos a peça do trem galera vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente acha coraçãozinho para gente recuperar nossa energia e a chama segunda peça do trem galera não achar mais uma e tem coisa escondida aqui debaixo nessa casinha damos de sangue aí eu consegui mais um coraçãozinho para recuperar o nosso sangue e aí tá faltando mais uma peça em onde será que tá aí aqui para cá tem coisa aqui gente aonde é que tava escondida é Aí ó três pecinhas a gente prosseguir a nossa nossa viagem Aê, consertamos os trilhos É isso aí galera, vamos lá Compartilha aí com seu amiguinho, amiguinha, com o papai, com a mamãe Pra você ajudar o nosso canal a crescer Boa Vamos pegar a Shagai aqui Uh Cheio de morcego aqui né gente Ui, ai pedra, ai Opa Sangue Opa Pegamos mais uma galera Boa Pegamos mais coraçãozinho pra salvar a gente A gente não achou a terceira hein Opa 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 Pegou alguma coisa aqui hein gente Boa Seu bom Ai Opa 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 Pedrinha caiu em cima da gente Opa 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 ai 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 não consegui pegar galera Ah... Boa! Vamos... Boa! Ata o rosto! Bom. Boa! Ata o rosto! Boa! Basta a�! Boa! Tua! 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 Ta da! Tua! Tua! Tum! Tua! Quase hein, gente. Ufa. Passou uma aperta agora, hein, gente. Aí. Ó, o final da fase. Ó. Passou uma aperta ali no final, hein, galera. E... Nossa, consegui pegar. Voltou duas, hein, galera. A terceira e a quarta, hein. Prossegui a nossa jornada. Vamos lá. Mais uma fase. Vamos lá. Vamos lá. Fazer essa fase aqui, galera. Então, vamos lá. Vamos lá. Houses and magnets. Por aqui. Mar... Opa. Vai ter que vir. Pegar ele aqui. Você desperta agora, hein, gente. Aquele ali. Dá pra... Curir ele. De frente, não. Tem que ser... Nas costas dele, galera. Dos ratão. Caixa ali. Acertar. Boa. Coraçãozinho é sempre bom, hein, gente. Vamos pegar aqui. Esse aqui, irmão. Vamos ver o que tem ali em cima. Boa. Ae, a nossa primeira flor. A florzinha do jogo. Isso é bom. Opa. Espera ele vir. Vamos pular nas costas dele, hein, gente. Ae, ó. Boa. Tem que pegar aqui lá. Tem que voltar e pegar o imã. Boa. 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 Aí! Boa! Mas aqui embaixo, hein? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem... Tem... Tem que esperar, galera. Vou lá na... Cima dele, hein, gente. Aí, ó. Aí, ó. Chama a segunda florzinha, hein? Opa, tem um rato escondido ali atrás, gente. Boa! Aí, ó. Boa a fase. Opa, são sempre bom, ó. Tem uma caixa de presente azul ali atrás, hein? Vamos acertar, vai ver que tem mais moedas. Boa! Boa! Nós vamos ter que... Flar aquele balão ali, galera, pra... Assustar os ratos, hein? Vamos lá, hein? Hihi! E aí, galera? Boa! 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 Hãi! Hehehe! tá assustado gente os ratos opa mais coração boa aqui em cima boa e aí galera vamos ver o que tem naquela caixinha azul guardi boa ae achamos a terceira flor ae o que será que tem atrás dessa noite não foi fácil não consegui o 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